Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje nós estamos no dia 26 de abril, sexta-feira, terminando também a nossa semana, né? Essa quarta semana da nossa quaresma. E nós estamos lendo os Atos dos Apóstolos. Você vê que é interessante, é uma história bonita, bonita mesmo. Aqui nós estamos no capítulo 13, versículo 26 a 33. O que nós temos aqui? Então, vocês lembram, né? Antioquia, comunidade de Antioquia bonita, envia São Paulo e Barnabé para fundar comunidades. Então eles chegam numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. Aí Paulo e Barnabé vão na sinagoga. E como eles eram judeus, o costume lá, o pessoal recebeu muito bem. E o chefe da sinagoga falou, se vocês tiverem alguma coisa para dizer, vocês podem dizer. Aí Paulo, então, ele foi falar. Pegou a palavra e ele vai dizer, né? Descendentes de Abraão, em todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Então ele vai anunciar a mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não contrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, durante muitos dias, foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a galeria até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho, esta Boa Nova. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo II, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Veja, Paulo, portanto, ele devia falar muito bem, né? Era muito bem. Paulo, ele era um homem fogoso, era um homem apaixonado, né? Vocês imaginem Paulo, no meio daquela cenagoga, anunciando Jesus para aquele pessoal. E anunciando assim de uma maneira bonita, né? Pegando a história do povo de Israel e anunciando como é que se cumpriram todas aquelas expectativas em Jesus Cristo. Eu acho que uma das coisas bonitas que nós aprendemos com São Paulo é mostrar realmente a Jesus Cristo com alegria, né? E às vezes eu me pergunto hoje, será que nós anunciamos a Palavra de Deus como assim uma novidade? Como uma novidade, uma boa notícia que nós trazemos? Ou quem sabe a gente vai, sei que lá, uma coisa triste, né? É imposição, principalmente para os nossos jovens. Eles não entendem muito bem porque a Palavra de Deus é uma boa notícia. Por que que não entendem? Porque nós, quem sabe, não sabemos dizer, falar, pôr o fogo naquilo que a gente diz, né? O coração naquilo que está na Palavra de Deus. Quem sabe nós não mostramos realmente... A Palavra de Deus é positiva, não é negativa. E às vezes o anúncio da religião, da fé, é uma coisa... Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Isso é tristeza. É uma religião do não, quando a religião de Jesus, a fé que nos traz, é do sim. Quer dizer, a religião do amor. Jesus ia trazer o amor. Nós temos que falar isso. Você fala pouco de Deus, que é amor. Que é a grande definição do Novo Testamento. Deus é amor. Então, você quando ama, você está seguindo realmente o ensinamento de Jesus. Você está seguindo essa boa notícia. Uma boa notícia. Paulo, ele anunciava uma boa notícia. Por isso que as comunidades foram se multiplicando e o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Então, agora uma bênção para você e para sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Olha, um abraço bem grande, um bom sábado, um bom domingo. E se Deus quiser, segunda-feira estaremos juntos de novo. Olá, sou o Diácono Fábio Pavan e quero convidar você a participar conosco do show de prêmios das paróquias da Diocese de Apucarana. Você contribuindo com apenas R$ 20,00 em cada cartela, vai concorrer a R$ 50,00 em prêmios. E nos ajudar a melhorar bastante a estrutura para poder atender você melhor. Venha ver comigo. Esse é o local onde construiremos uma estrutura de banheiros para acolher você melhor, para que você venha para cá e desfrute do melhor, em conforto e qualidade. Como diz o nosso padre Pedrinho, banheiros de shopping. Esses são os banheiros do nosso Salão Paroquial, que você já conhece. Nós vamos aumentar e melhorar muito mais, para que você possa desfrutar de momentos agradáveis, com todo conforto, quando vier nos visitar. O sorteio será no dia 26 de maio. Você poderá acompanhar presencialmente e também pelo Facebook e pelo Youtube. A contribuição de cada cartela é de apenas R$ 20,00. Participe, nos ajude e ajude também a tornar a nossa paróquia, o nosso santuário ainda melhor. É caminhar É caminhar É caminhar É caminhar É caminhar Que o caminho é caminhar Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM E aí E aí